Vice-campeã em 2015, a Aparecidense já prepara uma equipe conhecida do futebol goiano. Visando a temporada de 2016, a equipe do técnico Márcio Goiano já vem contratando vários jogadores. A ideia principal é manter a base que deu certo em 2015 e que chegou a final com o Goiás. Mas alguns jogadores não irão retornar para a equipe de Aparecida. É o caso de William Kozlovski, meia que estava no Goiás e que chegou a ser cogitado como o principal reforço para o meio campo da equipe da Aparecidense. Porém, não deu certo, foi para outro clube e quem apareceu para o seu lugar foi o meia da mata. O meia da mata veio aí, no caso, porque a gente perdeu o William Kozlovski, né? E aí a gente tinha que repor e era um jogador que a gente tinha procurado antes do termo do campeonato da Série B. Só que a Luverdense não queria liberar. Aí agora a Luverdense liberou e eu fui atrás porque eu acho que era o 10 que a gente precisava, né? A expectativa é a melhor possível, né? Sei que estou chegando para um clube que briga por títulos e eu quero poder contribuir com a minha parcela e ajudar o clube a constar seus objetivos. Em 2015, da mata foi um dos principais meias do campeonato goiano e conseguiu destaque principalmente no lance que levou o Wendel Lira a disputar o título de gol mais bonito do mundo, no jogo contra o Atlético, onde saiu dele a assistência para aquele gol. Eu fiquei muito contente em saber que ele está concorrendo e fiz campanha até para votar nele, eu votei nele e espero que ele ganhe. Mas um fato chamou a atenção. Da mata jogou em 2015 pelo Goianésia. Foi disputar a Série B pelo Luverdense. E agora iria se apresentar na tarde de ontem na equipe do Goianésia. Pelo menos é o que esperava a diretoria do Azulão do Vale. O fato mudou e da mata apareceu mesmo, foi na Aparecidense. Na verdade teve o interesse do Goianésia, mas como até o Koka mencionou, eu já vinha conversando com ele e eu junto com a minha família, junto com o meu empresário, eu optei por vir para a Aparecidense. O meio campista chega para se juntar a outros jogadores que estiveram também disputando o Goianão. Não pela Aparecidense, mas também em outros clubes. Agora todos a favor da equipe do Camaleão. Da mata já tem como conhecido o Tozin, companheiro dele na equipe do Luverdense. Eu já conheço o Tozin, conheço as características dele. Isso vai ajudar bastante para a gente se introsar ainda mais dentro de campo.